E hoje em 2013 o senhor acredita que vocês sacerdotes têm mais liberdade para poder esforçar os posicionamentos mesmo que contrários à igreja? Se nós não tivéssemos eu não estaria sendo filmado nesse momento, com certeza. Nós temos mais liberdade sim, com certeza hoje tudo é mais dialogado, um padre por exemplo não muda de paróquia, se ele não tiver um diálogo com o bispo, antigamente não, o bispo determinava, não você vai sair de determinada paróquia e vai para outra, se não você deixa de ser padre, hoje não, hoje ele é consultado, o bispo consulta o padre, o que você acha de você ir para a paróquia e tudo mais, desenvolver esse trabalho, quer dizer, hoje tudo é muito dialogado dentro da estrutura igreja, não que ela não continue sendo ainda uma monarquia teocrática, vamos dizer assim, ela continua, ela continua sendo uma instituição hierárquica onde não existe uma democracia, isso não existe mesmo, mas hoje graças a Deus tudo é muito dialogado, mudou bastante, mudou bastante, já evoluiu bastante. Enfim, o que eu vou fazer com esse ódio ou com esse amor? Então eu preciso ir trabalhando com esse sentimento, e o sentimento é uma questão de alimento ou não alimento, você alimenta ou não alimenta, quer dizer, tanto o ódio como o amor, ele vai, qualquer outro sentimento, ele vai se esvaziando com o passar do tempo, a partir do momento que você vai dando atenção a outras coisas, e vai trabalhando esse sentimento, ele vai se esvaziando, porque eu não vou alimentando, então é uma questão de trabalhar racionalmente. Agora, uma outra questão importante que a gente tem que dizer é o seguinte, e o que acontece com muitos casais, é a questão da bissexualidade, muitos casais, e isso tem acontecido hoje com mais frequência, por causa da liberação sexual, e do homem se apaixonar por um outro homem, ou da mulher se apaixonar por uma outra mulher, e os dois sendo casados, aqui existe amor também, quer dizer, é ele amando uma outra pessoa, que é do mesmo sexo, e que ele está se descobrindo, e ela também, agora aqui tanto um amor como outro amor, independente de ser homo, heterossexual, eu preciso decidir qual vida eu quero levar, que vida eu quero construir. Não dá para ficar em cima do muro, em decisão, levando uma vida dúbia. Isso é o que não pode, o que não pode é a traição. A traição é a coisa mais condenável no relacionamento humano. Ou seja, eu estou fazendo algo, eu estou tendo um relacionamento sem que o outro saiba. Então eu estou tendo um relacionamento extra conjugal, sem que o meu parceiro conjugal saiba desse relacionamento. Aqui, aqui é a infidelidade. Eu diria para você, que uma pessoa que tem um relacionamento extra conjugal, e que esse relacionamento é aceito pelo cônjuge, aqui existe fidelidade. Porque ele abriu o jogo, fidelidade é isso. Não há mentira. O que é fidelidade? É transparência. Eu estou jogando língua, eu estou abrindo o jogo, eu estou falando, olha, é isso que eu quero. Você aceita? Se a pessoa aceitar, é a opção dela também. Então aqui todos estão jogando língua. Padre, o senhor acredita que com as transformações sociais, o posicionamento da igreja em relação a essas duas questões, o casamento e a homossexualidade, venham a mudar? Eu acredito não por causa da mudança na sociedade. Eu acredito que a igreja venha a mudar por causa do conhecimento do próprio ser humano. A igreja não pode ser uma instituição que anda pelo modismo. Então nós somos agora somente continentes capitalistas, então a igreja vai ser capitalista. Não, a igreja precisa analisar criticamente aquilo que está acontecendo na sociedade. E saber ter humildade de ver que o Espírito Santo sopra onde ele quiser. E ele dá conhecimento, Deus nos deu a razão humana para conhecer o mundo e o ser humano. Então se a ciência humana está constatando que hoje em dia não dá mais para você enquadrar o ser humano em homossexual, bissexual, heterossexual, nós deveríamos nos enquadrar simplesmente como seres sexuados e que o amor pode surgir em qualquer desses níveis, se a ciência está chegando a esse ponto, de nos levar a esse nível de consciência, a igreja precisa estudar bem isso. Caso contrário, ela vai cometer um pecado. Qual pecado? O pecado de não saber amar o seu próximo. Eu sei amar o meu próximo a partir do momento que eu conheço esse próximo. Então a igreja tem que mudar sim, ela vai ter que mudar. Mas não porque a sociedade mudou, mas é porque a ciência e o conhecimento humano evoluiu. E nós não podemos jogar fora dois mil anos de conhecimento humano e ficar afirmando coisas que estão na Bíblia sim, frases que estão na Bíblia, mas que são frutos do quê? Não do Espírito Santo. Frases são fruto da cultura da época. Isso que nós não podemos fazer. As suas palavras finais para os nossos amigos internautas, o seu contato, enfim, fique à vontade. Bom, já que nós estamos assim num site bastante eclético, não é? É um padre aqui entrevistado por espíritas. Eu queria dizer o seguinte, nós temos todos uma única coisa em comum. Nós podemos ter divergências no que diz respeito às nossas visões religiosas, às nossas visões de Deus, do pós-morte, enfim, tudo bem. Mas nós temos uma grande coisa em comum. O quê? A vida. Pelo menos esta 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 vida.